Quem Entende Quando Ouvir Alguém Chorar Afinal, Problemas Todo Mundo Tem Guarda O Coração Bem Longe Do Olhar Para Não Se Iludir Com Quem Se Aproximar As Palavras Podem Ser Até Sem Parecer Armadilhas Que Vão Lhe Fazer Sofrer Quando O Sonho Se Desfaz Sei Que As Marcas Ficarão Mais A Força De Sonhar Continua Em Suas Mãos Continua Em Suas Mãos Sonha Com O Novo De Suas Mãos Guarda Em Cristo Os Planos Do Seu Coração Ele É Restaurador De Corações Seu Amor Não Enfraquece Sua Força Permanece O Amor De Deus Refaz O Coração Quando O Sonho Se Desfaz Quando O Sonho Se Desfaz Sei Que As Marcas Ficarão Mais A Força De Sonhar Continua Em Suas Mãos Continua Em Suas Mãos Continua Em Suas Mãos Sonha Com O Novo De Suas Mãos Guarda Em Suas Mãos Guarda Em Cristo Os Planos Do Seu Coração Ele É Restaurador De Corações Seu Amor Não Enfraquece Sua Força Permanece O Amor De Deus Refaz O Coração Sonha Com O Novo De Suas Mãos 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 Sonha Com O Nonco Seu Amor Estamos D стоύing Sonham Com O Novo De Suas Mãos Sonha Com O Novo De Suas Mãos Portanto, Ele É Restaurador De Corações Seu Amor Não Enfraquece Sonha Com Canção Seu Amor De Deus Sonha Com O Novo De Suas Mãs comeback 00h Oh Quem é filho de rei não foge à luta A nossa oferta no poder da cruz Nós temos a vitória absoluta Na força desse amor que nos conduz Louvado seja o nome do Senhor Jesus Lanterna pros meus passos, minha luz Meu único Senhor e Salvador Está sempre comigo Louvado seja o nome do Senhor Jesus Lanterna pros teus passos, tua luz Meu único Senhor e Salvador Está sempre contigo Quem quer a bênção de Jesus Responda Amém Quem é mais que vencedor Responda Amém Quem é filho de rei não foge à luta A nossa oferta no poder da cruz Aleluia Nós temos a vitória absoluta Na força desse amor que nos conduz Quero ouvir Quero ouvir Salvado seja o nome do Senhor Jesus Lanterna Lanterna pros teus passos, minha luz Teu único Senhor Teu único Senhor e Salvador Teu único Senhor e Salvador Está sempre contigo Quem quer a bênção de Jesus Responda Amém Nós somos escolhido Nós somos escolhidos Nós somos escolhidos Pela graça e pela lei Louvado seja o nome do Senhor Jesus Lanterna pros teus passos, minha luz Teu único Senhor e Salvador Teu único Senhor e Salvador Está sempre contigo Olha pro Senhor Louvado seja o nome do Senhor Jesus Lanterna pros teus passos, tua luz Teu único Senhor e Salvador Está sempre contigo Quem quer a bênção de Jesus Responda Amém Quem é mais que vencedor Responda Amém Quem crê nesta mensagem Ergo os braços Grite Aleluia Quem pode tudo o que quiser Responda Amém Aquele que nos fortalece Grite Ei Nós somos escolhidos Quando tudo anda bem O mar é de rosas Feições logo se revelam Sempre a sorrir Meros fatos escolhidos Razões pra se encantar Mas quando alguém te ferir Ou te desagradar Não te deixes abater Mostra o Deus que há em ti Dê carinho Dê carinho Muitos são de precisar Dê carinho 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 Prove ao mundo que o sal da terra é Dê carinho Cumpri a missão de luz Clareza em trevas Muitos querem tal coisa Mas só em Jesus Sempre é tempo de segui-lo Servi-lo mais e mais Se o tempo queres pra ti Melhores dias em fim E ser um servo de valor A serviço do Senhor Dê carinho Dê carinho a alguém Dê carinho Dê carinho Dê carinho a alguém Dê carinho 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 Amigo, meu amor por ti é leal E ao te ver tão longe, dói mais que muito Um pedaço grande do coração tirou Me levou pra longe, responde Tenta ligar para mim Eu ainda te amo demais Te amo E ao te ver tão longe, dói mais que muito Um pedaço grande do coração tirou Me levou pra longe, responde Pergunte até eu só revir Vai saber que te amo demais Amigo 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 E santo eu serei Santo, 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 santo Ó Deus Altíssimo, habita em mim E a faça santa, 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 santa E santo eu serei Grande e santo, santo, santo Ó Deus Altíssimo, habita em mim Amém Me falaram que você está pensando em desistir Ah, ah, existe alguém que te ama muito É Jesus, vem pra Jesus E vem de paz Não venha me dizer que vai desistir Assim não dá pra ser, não tente fugir Por que ficar aí pensando, só se lamentando Se tudo pode mudar Esqueça toda essa tristeza Toda a amatura que quer me abalar Não deixa a solidão lhe alcançar A paz só Jesus Cristo pode dar Vem pra Jesus, pra Jesus Só Ele pode lhe salvar Vem pra Jesus, pra Jesus Feliz pra sempre você será Vem pra Jesus, pra Jesus Feliz pra sempre você será Com Jesus Um dia também foi tão triste assim Achava que ninguém ligava pra mim Foi quando vi alguém falando Foi quando vi alguém falando do grande amor Foi quando vi alguém falando do grande amor Que Jesus guardava pra mim Então abri meu coração Senti o seu perdão por este irmão É só decidir Vem pra Jesus, pra Jesus Só Ele pode lhe salvar Vem pra Jesus, pra Jesus Feliz pra sempre você será Vem pra Jesus, pra Jesus Só Ele pode lhe salvar Vem pra Jesus, pra Jesus Feliz pra sempre você será Não deixa a solidão lhe alcançar Não deixa a solidão lhe alcançar A paz só Jesus Cristo pode dar Então vem Vem pra Jesus, pra Jesus Só Ele pode lhe salvar Vem pra Jesus, pra Jesus Feliz pra sempre você será Vem pra Jesus, pra Jesus Só Ele pode lhe salvar Vem pra Jesus, pra Jesus Feliz pra sempre você será Jesus Vem pra Jesus, pra Jesus Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Como eu poderia esquecer O que o meu Senhor fez por mim Não consigo esconder a minha emoção Quando penso nesse amor sem fim Como o mais alto preço pagou Meu resgate sem retroceder O seu sangue na cruz por mim derramou Como eu poderia esquecer Sofreu tanto pra que eu não precisasse sofrer E morreu somente pra que eu pudesse viver E assim conquistou minha redenção Como eu poderia esquecer Ele mesmo assumiu meus pecados No calvário por mim se entregou Como eu poderia um dia esquecer Que Jesus é o meu salvador Ele mesmo assumiu meus pecados No calvário por mim se entregou Como eu poderia um dia esquecer Que Jesus é o meu salvador Com o mais alto preço pago Meu resgate sem retroceder O seu sangue na cruz por mim derramou Como eu poderia um dia esquecer Como eu poderia esquecer Que Jesus é o meu salvador Que Jesus é o meu salvador Que Jesus é o meu salvador Ele mesmo assumiu meus pecados No calvário por mim se entregou No calvário por mim se entregou Como eu poderia um dia esquecer Como eu poderia um dia esquecer Que Jesus é o meu salvador Que Jesus é o meu salvador Que Jesus é o meu salvador Aos que acreditam no Senhor Eu canto agora esse louvor Pra exaltar o nome de Jesus E te convido pra cantar Formando um lindo coral E como um santo das glórias ao Senhor Daí glórias, daí glórias Daí glórias, daí glórias Daí glórias ao Senhor Daí glórias ao Senhor Regulações não ficarão O fogo santo vai queimar Angústias nessa noite Doenças não ficarão Doenças não vão te assolar Daí glórias, daí glórias 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 As folhas secas do outono Dizem que o inverno vai chegar Um sonho de verão A chuva vai levar Se a primavera não voltar Um coração amadurado Diz que pro amor não há lugar No porto solidão Logo ele vai ficar Se o farol divino despezar Vou deixar A chuva de inverno me molhar Pra fazer na primavera Descontar As flores do amor Do Senhor Em meu coração Se uma estrela Brilha lá no céu Vejo refletir o olhar De Deus Que uma aliança Pintou na luz do sol Colorindo o céu De norte a sul Vou deixar A chuva de inverno me molhar Pra fazer na primavera Pra fazer na primavera Descontar As flores do amor Do Senhor Em meu coração Com o coração Amadurado Diz que pro amor não há lugar Diz que pro amor não há lugar No porto solidão Logo ele vai ficar Se o farol divino despezar Vou deixar Vou deixar A chuva de inverno me molhar Pra fazer na primavera Descontar As flores do amor Do Senhor Do Senhor Em meu coração Em meu coração Vou deixar A chuva de inverno me molhar Pra fazer na primavera Pra fazer na primavera Descontar As flores do amor As flores do amor Do Senhor Do Senhor Meu coração Meu coração Meu coração Do Senhor Do Senhor O que Deus uniu Não poderá jamais O homem separar Nem mal Nem mal algum destruir Está firmado Em Deus Uma carne Em um só coração Unidos Do Senhor Uma fé O único Deus Para abençoar O que Deus uniu Não poderá jamais O homem Separar Nem mal algum destruir Está firmado Em Deus Deus Uma carne Em um só coração Unidos Do Senhor Uma fé Uma fé O único Deus Para abençoar Um só Espírito Selando a união Uma só canção De amor Exaltando a Deus Por esta união Exaltando a Deus Por esta união Por esta união De amor Para abençoar De amor 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 Com seu poder defende os seus Em todo transe agudo Com fúria pertinaz Persegue Satanás Com artimanhas tais E astúcias tão cruéis Que iguais não há na terra Que iguais não há na terra Se nos quisessem devorar Demórios não contados Não nos podiam assustar Nem somos derrotados O grande acusador Dos servos do Senhor Já com o menor do estar Vencido cairá Por uma só palavra Por uma só palavra Se a palavra ficará Sabemos com certeza E nada nos assustará Com Cristo por defesa Se temos de perder Os filhos bem de mulher Embora a vida vá Por nós Jesus está E dar luz ao seu reino 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 Fortalece-me, ó Deus Fortalece-me, ó Deus Tenho mandado grande aflição Tenho passado, eu confio em teu amor Tuas mãos hão de suster-me Ó Deus dos altos céus Atende o meu, o meu clamor Ó Deus dos altos céus Atende o meu, o meu clamor Eis aqui um servo teu Implorando tua graça E desejando A tua glória Eu confio em teu amor Tuas mãos hão de suster-me Ó Deus dos altos céus Atende o meu, o meu clamor Ó Deus dos altos céus Atende o meu, o meu clamor Ó Deus dos altos céus Ó Deus dos altos céus Ó Deus dos altos céus Atende o meu, o meu clamor Ó Deus dos altos... Ó Deus dos altos céus Obrigado.